Silvio Bom dia Silvio Nós estamos sem aumento há 18 meses Nós estamos sem aumento salarial há 18 meses Toda a classe trabalhista O SBT está pior O restaurante aumentou É o pessoal do RH né Não dá, a gente faz a televisão aí Trabalha direitinho Quebra o gairo nós Obrigado 9.83 A índice da inflação É a índice da inflação Nada mais nada menos Ninguém deu ainda Algumas empresas deu 6 Pequenas, só pequenas Pequenas empresas de rádios Pequenas empresas de rádio Não, não Não dá porque a Globo A Globo que é a que manda no sindicato patronal né Silvio Infelizmente A Globo que comanda Não, também não Eles estão querendo dar 5% de reajuste Os trabalhadores estão aí 18 meses sem reajuste salarial Vale refeição Você vai almoçar aí Não dá nem para almoçar A situação está difícil para nós Tá bom Obrigado Obrigado Bom trabalho Bom trabalho Não dá nem para almoçar Que nem para almoç É um monte de barulha V dele Vem Vem